que foram recuperados pela Polícia Civil aqui de Cascavel. O delegado do GDE também falou a respeito de cuidados que as pessoas precisam tomar, principalmente em meio à movimentação de pessoas. Vinícius Machado estreando conosco no Cidade Alerta, seja bem-vindo, daqui a pouco ele participa conosco, tá? Agora quem chega ao vivo é Murilo Cardoso, para trazer uma informação também bem relevante, bem importante. Na luta contra a dengue aqui em Cascavel, algumas pessoas, inclusive, estão recebendo uma mensagem diferente, né, Murilo? Voltada, aí por parte, vindo por parte da Defesa Civil, falando sobre orientação, a proliferação do mosquito que transmite a dengue. A pergunta é, essa mensagem é virídica? Geralmente o pessoal recebe mensagem falando de alerta de temporal, algo nesse sentido. Conto com o seu apoio para a gente esclarecer isso. Bem-vindo, ótima semana! Oi Wagner, boa noite para você, boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta, uma excelente semana. Olha, eu sou uma dessas pessoas que receberam essas mensagens e, por falta de uma, eu recebi quatro mensagens só nessa segunda-feira. Diz assim, ó, Defesa Civil, risco de alta incidência de dengue na sua região, elimine os criadores do mosquito, faça sua parte, dengue mata. Vou pedir para o Cortina mostrar aqui para a gente, ó. A mensagem está aqui, o número 4199. A gente quer saber, essa mensagem realmente é da Defesa Civil? Por isso, nós estamos aqui com o Márcio Ribeiro, que é coordenador da Defesa Civil aqui de Cascavel. Márcio, é verdade esse bilhete? A Defesa Civil abraçou mesmo essa causa tão séria, tão importante, problema de saúde pública aqui em Cascavel, por conta dos números altos confirmados de dengue, porque só em Cascavel são mais de 4.600, né? Boa noite para você. Boa noite. A dengue exige o envolvimento de todas as forças governamentais e também da sociedade civil. Nesse sentido, a Defesa Civil Estadual e todas as Compidex, que são as defesas civis municipais do Estado do Paraná, uniram-se em força, junto com a Secretaria de Saúde e todas as outras secretarias, no enfrentamento da dengue. Isso quer dizer que todos os recursos, os instrumentos, os mecanismos que a Defesa Civil possui, ela coloca à disposição para chamar a população numa conscientização de enfrentamento contra a dengue, eliminando criadouros, eliminando focos, realizando a limpeza em quintais, nos terrenos, e assim a gente possa vencer esse mosquito que está causando tantas dores, doenças e transtornos à população. Mas como que a Defesa Civil atua na prática? O senhor falou, né, sobre essa questão da limpeza de terrenos e tudo mais. Eu posso acionar a Defesa Civil para fazer alguma denúncia? Vocês vão fiscalizar? Ou vocês atendem os chamados da própria Prefeitura? A Defesa Civil está em parceria com a Secretaria de Saúde, especialmente o setor de endemias e a vigilância sanitária. Então, eles estão a campo, eles têm todo um efetivo treinado, preparado, com conhecimento técnico, e os instrumentos adequados para fazer as vistorias residenciais e nos terrenos. E quando eles identificam que precisa de apoio da Defesa Civil para remoção de entulhos, de lixos ou outros instrumentos que são focos e acumuladores do mosquito da dengue, então aciona a Defesa Civil e a Defesa Civil usa, então, as suas forças para atender essa solicitação. Importante a sua pergunta, que a população de Cascavel deve ligar no 156 para fazer as denúncias e não ligar para a Defesa Civil. Quem vai acionar a Defesa Civil é a Secretaria de Saúde. Perfeito, Márcio. Obrigado pela sua participação ao vivo conosco aqui no Cidade Alerta. Está dado o recado. Como eu falei, só eu recebi quatro mensagens, Wagner. A ideia é realmente reforçar esses cuidados e chamar a atenção da comunidade para evitar qualquer foco do mosquito da dengue aí na sua casa, perto da sua casa. E também esse alerta, né? Não acione a Defesa Civil no 199 para esses casos, e sim a Prefeitura na ouvidoria que vai chegar até a equipe de endemias no 156. Eu volto com você, Wagner. O contato a gente mantém na tela, inclusive. Murilo, obrigado. Márcio também conosco, esclarecendo. 156 é o contato para a denúncia, para você encaminhar aí. O que você está vendo de regular é soma de força nesse momento, tá? Sem bandeiras, sem distinção. Dengue, a preocupação com a doença agora tem que ser assunto a ser discutido na roda de conversa.